Violência no interior do estado. Bandidos armados roubaram todo o dinheiro da agência dos Correios da cidade de Rosário Oeste. Um dos assaltantes foi preso, como mostra o repórter André Godói. Veja. Cabo Rúzio, como que se deu o início desse assalto ali na agência dos Correios? É positivo. Recebemos notícia via 190, onde o rádio Peradona nos informou que na agência local dos Correios havia um roubo que de medida desloqueamos até o local e eu parar em frente ao estabelecimento, percebemos a presença de dois elementos lá. Que é eu perceber a presença nossa lá, os mesmos efetuaram o disparo na janela do banheiro lá para poder sair pela cobertura e logo em seguida tentou pular o muro. Foi surpreendido pela guarnição e foi preso juntamente com um deles aí. Um revólver calibre 38. É, o assalto então foi consumado? Sim, segundo a vítima lá, o senhor Cosme, eles levaram uma certa quantia de dinheiro aí e o que tá com o dinheiro tomou um rumo ignorado. Como que foi? De que cidade que serve? Mas é que não, né? Entrou pra dentro, fez o assalto e os homens pegou, deu mal, né? Pegasse o dinheiro, tava lindo agora, né? Como de prestígio, né? Eles nunca falam, nunca tem nada a pronunciar. Agora fica assim, caladinho, caladinho. Na hora do assalto, na hora que tá com a arma, é o bam, bam, bam. Agora tá igual você viu na imagem, não fala nada. Com imagens de Ivan Macoto, André Godoy para o cadeia neles. De acordo com a polícia, o acusado estava sem documento e ainda não foi identificado. Mas foi consumado, infelizmente, esse assalto aí na cidade de Rosário Oeste.